Fala galera, aqui é o Cadê. E aqui o Cadê. Este é o Running Circles da Boom Pit Games. Exato. Jogo para iOS e Android. iOS e Android, exatamente. Porém, ele só chegou para Android ainda e vai chegar muito em breve para iOS, galera. Eu coloco o link para o download quando estiver disponível para iOS. Sim, mas vai ser grátis também. E como vocês devem ter visto aí na capa do vídeo, é um jogo do demônio? É um jogo do demônio, exatamente, galera. Foda pra caralho. Foi... Caralho, entrei no ranking dessa porra. Foi recomendado pela minha linda namorada, Thaís. Obrigado para a minha namorada. Muito obrigado pela recomendação, Morzão. E vamos lá, né? Vamos entrar nessa porra. É um jogo foda pra caralho, galera. Puta que pariu. É o seguinte. Você é esse bonequinho aqui, tá ligado? Qual? Esse bonequinho que tá girando aqui. É o amarelo? Não, o bonequinho que tá girando, pô. Tem um bonequinho girando. Então é o seguinte, você tem que passar para outro círculo, clicando na tela, tá ligado? Tá, parece ser bem difícil. Cara, é foda. Principalmente porque tem obstáculos. Entendi. Ah, eu fiz cagada. Calma aí. Fiz cagada. Calma lá. Cara, se você bater no círculo, eu vou bater de propósito. Morreu. Você tem que passar naquele ponto específico ali, tá ligado? Ah, na argola. Na argola, ali ó. Na conexão dele, tá ligado? Aí se quiser pegar uma moedinha aqui. E o ciclista. Aí entra aquela. Só que tem aquele bicho ali, ó. Tá vendo o bicho ali em cima? Você tem que comer o bicho. Não. Se eu encostar nele, eu morro. Aí fodeu, tá ligado? Então você não pegou mais estrela? Como assim mais estrela? Amarelo. Não, você se acalma. Quantas estrelas você tem que pegar? Cara, essas estrelas são só a moeda do jogo. Você não precisa pegar nenhuma. Não? Ai, mas que burro! Cara, deixa eu jogar, velho. Tava fácil pra caralho. Calma aí. Deixa eu jogar, porra. Calma aí. Assim como os outros jogos da Bombich, galera. Porque a gente já fez outros jogos da Bombich aqui. Ele tem o modo multiplayer, né? Que daí você pode apostar a moeda. Lembra, né? Dos esquemas dos outros jogos. Ó, daí você pode ir, tipo, entrando nos combos aqui, tá ligado? Olha só. Só que, tipo, eu não recomendo entrar em combos muito seguido porque é foda. Vou dar merda? Ai, caralho, esse... Cara, dá essa porra aqui. Deixa eu te cagado. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma aí, calma aí. Como calma aí? Calma aí, é. Ah? Joga aí, porra. Multiplayer. Ah, multiplayer? Dá um start new game aí. Porra, você vai jogar contra o cara que eu já joguei ontem e perdi. Tô namorado. Não, não foi. Ih, parabéns. Volto pra mim a bolinha do começo mesmo. Assim que se faz pra ganhar ponto. Cara, calma aí. Eu vou pegar as estrelas. Que você tá fazendo, porra? Você nunca... Ai, mas que caralho. Você nunca vai pegar a estrela desse jeito. Cara, eu quero jogar o free game lá. Olha, o Spider Square era uma... Como é que eu volto? Dá um aqui. Dá um aqui. Você perdeu. Você fez merda, obviamente. Volta aqui, caralho. Volta aqui. Single player. Aí. Vai lá. E provavelmente ele tem o modo easy ali, né? E assim como os outros jogos, provavelmente aquele modo easy é pago. Uh, você tinha que voltar pra dentro. É, eu me liguei disso. Vai lá. Single. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Meu Deus do céu. Tu não gosta? Cara, Beyoncé não diria que é o meu gosto favorito musical. Não, ela é boa, ela é boa. Mentira. Não gosta de Halo? Everyone look around. Cara, eu já passei você na pontuação. Óbvio que não, porra. Eu fiz 14, porra. Você fez o que? 2 no máximo. 1,73, porra. Cara, isso não é ponto, caralho. Eu já falei. É o quê? É o dinheiro do jogo. É as moedas que você pega, caralho. É as amarelinhas, só. Onde que tá a pontuação? É o 2 aí, ó. 3. Tá ligado? Ah, cara, eu não vou pegar mais as estrelas, velho. Eu não sei porque que isso foi. Não pega. Foca só no ponto. Esqueça as estrelas. Não vou. Não vou pegar a estrela mais. Esqueça as estrelas. Foca só no ponto. Você já viu aquele filme A Culpa das Estrelas? Não, não vi esse filme. Não? Não, obrigado. Cara, na calma. Não vai pro... Puta que pariu. Você viu o que eu fiz, né? É, eu fico idiota, né? Assim como todas as outras... Olha lá. Pra que que você tá pegando as estrelas desse jeito? Sei lá. Pra que arriscar a vida, assim? Cara, eu sou... Você tá ligado? Olha lá. Pra quê? Foca em pontos, só. Quantos pontos eu tô? Cara, você fez o quê? Uns 4, porra. No máximo. Parabéns. O que é esse bicho, né? Parece um diabo, né? Cara, ele é um bicho. Uma pulga, sei lá. Parece uma mini pulga. Você vai ter que fugir dele de novo. Eita, agora você tá fudido. Ah, eu apertei. Eu apertei. Você viu que eu apertei? Você tem que dar 3 toques seguidos. O que eu faço pra ele andar ao contrário? Cara, ele vai automático isso aí. Não tem como você controlar. Você tem que ver o... Olha aí. Você tem que ver pra qual lado ele tá andando e planejar seus movimentos, tá ligado? Não posso andar ao contrário, então. Não, você não pode andar ao contrário por opção própria. É de acordo com o movimento dele. É um negócio de jogos que questionam o meu livre-arbítrio. Deixa eu comprar as paradas. Deixa eu comprar o bagulho, depois você joga uma parada nova, cara. Deixa eu comprar, eu quero aonde que eu compro. Dá um getica. Tá, deixa que eu compro. Dá pro lado, vai pro lado. Calma aí. Deixa eu comprar esse. Ok, você comprou esse aí. Dá um select ali. Dá um select, porra. Dá um... Ah, eu não sabia. Cara, ele é o... Aquele cara que luta. Do... Rio? Não, não. O que fazia os filmes. Como é que é o nome daquele cara? O nome daquele cara? Rambo. Não, porra. Cara, tem kid. Quer dizer, talvez seja o Rambo. Aquele que morreu, o coreano lá. Coreano, velho. Bruce Lee? Bruce Lee! O que tem a ver, velho? Cara, eu acho que ele é o Bruce Lee, esse cara. Você tá louco, velho. Talvez seja o Bruce Lee. Eu tô completamente louco. Eu dou a minha opinião como se fosse o Bruce Lee, galera. Parabéns. Não, eu fiz porque eu queria fazer isso. Calma lá, agora você tá melhor. Você tá melhor. Você tá indo na calma agora. Ah, perdi. Puta, agora... Ah, velho. Você viu o que aconteceu? Não, isso foi foda. Isso foi foda. Isso aí me pegou por trás. Última. Aqui, velho. Vai lá. Parabéns. Você achou que ele tava dentro? Você clicou, né? Eu errei. Você viu que eu não sei o que era. Dá aqui essa merda. Cara, eu desisto essa porra. Eu tô indo embora. Cara, deixa eu dar um... É, eu tenho que pagar, galera. Pra ir pro Easy, realmente. 4,99 dólares. É caro. Não tem dia não tava no modo Easy? Não quero comprar. Não, esse é o normal. E o que vai acontecer no modo Easy? Sei lá, vai ficar mais fácil o jogo, talvez. É bem provável que fique um pouco mais fácil o jogo. Cara, sabe o que você deveria fazer? O que que eu deveria fazer? Deveria chegar a 15 pontos. Cara, eu já cheguei a 14. Eu quero que você cheguei a 15. Que tal? Já ouviu falar em superação? Putz, como é que eu matei aquele bicho? Sei lá, eu matei ele. Por algum motivo eu matei o bicho. Você não matou, você perdeu. Sim, mas eu perdi porque eu bati na parada. Ele? Eu não passei. Não, eu matei e depois eu... Olha lá, viu? Eu acabei de matar ele de novo. Porra, você tá indo com uma faca? Sei lá, porra. Talvez o... Não, não tem. Ele não tem faca. Eu não sei como é que eu matei ele. Calma aí, eu vou na calma agora. Você falou que esse cara era o Bruce Lee? Cara, eu não sei se ele é o Bruce Lee. De onde você tirou que era o Bruce Lee? Você tá chutando o nome da Thorne. Eu não sei. Ele parece. Ele tem uma faixa vermelha na cabeça. Eu acho que ele é o Maurício Matari, então. Cara, ele tem uma faixa vermelha. Ficou fácil pra caralho isso aqui. Ah, vai tomar no cu, velho. Foi assim que eu bati meu recorde da outra vez, galera. Ah, que desgraçado. Vários seguidos fáceis sem bicho. Assim fica fácil, né, galera? Eu botei o recorde mundial dessa porra. Mentira. Já vai morrer com essa porra. Agora eu vou. Não, não, vai. Vai na fé, vai na fé. Tá de boa. Tá de boa. Ó, quando você pega o bichinho por trás. Nossa, tem que pegar ele por trás. Olha que filha da puta. Ah, 30 puta que eu pariu. Que desgraçado. Caralho, pra finalizar com chave de ouro. Essa porra bati o recorde mundial dessa merda. Será? Mentira, vamos ver. Vamos ver, galera. Agora eu fiquei curioso. Batei em 600, cara. Agora eu fiquei curioso. Não, total não. Quer apostar qual que é o recorde mundial? Total não. 210. Eu não quero total. Quero normal. 210 é o mundial. 210? 210. Cara, eu acho que deve ser muito mais que isso. Quanto você acha? Deve ser tipo um milhão. Não, não. Chuta uma olhada palpável, porra. Calma aí. Vamos até o real aqui. Calma aí. Quanto que tá? Não, esse aqui são os reais. Esse é o máximo possível editando lá. Que os caras roubam a parada, tá ligado? Ah, mas daí a gente vai saber qual que é o real. Cara, tem que achar um que vai dar um salto absurdo pra baixo, tá ligado? Se tiver algum, porque tá em um milhão, porra. Você acha que alguém fez um milhão nessa porra? Ah, cara. Esse cara tem cara. Aqui, ó. Mil. Deve ser esse... Não, nove mil também não deve ser. Também não deve ser. Deve ser esse aqui. Mil trezentos e vinte e sete. Duvido. O cara é nível quarenta e quatro na Google Play. Ele joga pra caralho. Deve ser isso aqui, cara. Bom. Deve ser isso aqui. Ou seja, eu cheguei mais perto, ganhei. Mas, ó. Dá um salto aqui, ó. De quatrocentos e quatorze pra quinhentos e um. De trezentos e vinte e nove pra quatrocentos e quatorze. Talvez esse trezentos e vinte e nove seja o mais real. Não sei, galera. Cara, foi. Mas, né. Não chegamos nem perto. Posso ter aí quando vocês conseguiram. Mas tô muito feliz com o meu trinta. Fui bem. Posso ter aí quanto vocês fizeram, galera. Deixem aí um comentário, né. Inscreva-se no nosso canal. Deixem joinha pra apoiar o canal. Compartilhem. Favoritem. Seja seu nosso Facebook, Google Plus Twitter. E até a próxima, galera. Um abraço. Bye-bye. Bye-bye.